Vocês vão falar aqui da gangora dos treinadores, porque tem treinador que o pessoal está gostando, tem treinador que o pessoal não está gostando. Agora, quem está bem mesmo, eu jamais pensei na minha vida que eu ia estrear um programa falando que o treinador que estava lá no alto, que é um cara que merece muita moral, é o Paulo Turra. O Paulo Turra já foi aí, tipo de piada, o pessoal vai entrar o Turra lá, o Turra vai ficar auxiliar ali. E ele está levando o Atlético Paranaense lá para o alto, olha aí, nossa artizinha maravilhosa, o Turra lá em cima, felizão, sorriso no rosto, dura missão, claro, de substituir o Felipão, eles já estavam acostumados a fazer parte da Comissão Técnica do Felipão por muito tempo, foi vice-campeão da Libertadores no ano passado com o Felipão. Neste ano, o Atlético, entre os times da Série A, é o que mais teve vitórias, contando aí todas as competições. Olhando os números aqui, primeiro em pontos, 72 pontos conquistados em todas as competições. Vitórias, 23, o time que mais venceu entre os times da Série A. Vitórias de virada a favor, viradas a favor, 8 viradas. Aproveitamento, 83% também é o primeiro. Primeiro em aproveitamento em casa com 91%, 91% é um número absurdo. E aí não adianta vir falar, ah, estatística, cara, 91% tem alguma coisa ali. Ali na arena da Baixada, o bicho pega mesmo. Primeiro em aproveitamento de pontos também fora de casa, 74%. É o segundo time com menos derrotas, perdeu só dois jogos e é o terceiro em saldo de gols com um saldo positivo de 36. Marcou 36 gols a mais do que sofreu. E é um cara que, olha, eu confesso a você, a gente fala de treinador, né, Farol? A gente costuma falar o Abel. Aqui tá bem, o Abel ou o Diniz. São os caras, né, que todo mundo fala no ar. Mas precisamos dar uma olhada um pouquinho melhor no Paulo Turra, que é o trabalho dele no Atlético Paranaense, né? Que não é aquele poder econômico, aquele que é, pra mim, o melhor treinador do momento. Realmente, o Paulo Turra aí fazendo um trabalho pra espantar os memes, né? Trabalho pra espantar os memes antigos aí, que a galera gostava, né? O pessoal gosta de brincar, não tem jeito, mas quem não tava brincadeira esse ano é o Atlético Paranaense, desde que ele assumiu. Já vinha bem, é claro, com o Filipão, fez uma boa Libertadores ano passado. Mas, assim, cara, é o que você falou, não tem o que falar. O pessoal fala de estatística, mas vai falar o quê? Com 91% de aproveitamento em casa. Isso, considerando que o último jogo foi o quê? Botafogo abrindo 2x0. Botafogo, um time que vem quente no Campeonato Brasileiro, abrindo 2x0 e o Atlético Paranaense tendo aquela força mental, aquela resiliência, né? O Atlético Paranaense vai formando um time naquela pegada que a gente falou do Palmeiras. É um time que, quando passa por essas etapas, por esses jogos, é um time que começa a criar uma casca que depois é difícil tirar, né? Então, o Atlético Paranaense, olho nele, olho no Paulo Turra, que tá vindo bem demais esse ano. E a virada contra o Botafogo veio depois da virada contra o Coritiba, né? No Clássico, jogando em casa também, tinha saído perdendo, empatou o jogo, levou 2x1 e aí nos acréscimo. Já ali pro final da partida, conseguiu dois gols, venceu também no Brasileiro. Tá bem a equipe do Atlético Paranaense, é lógico, né? O pessoal vai falar assim, ah, mas tem até a mensagem que chegou aqui do Camilo, falando, quando a FUNI ir lá, a gente vai ver onde o Turra vai parar. Tem essa, mas... Talvez, talvez. É, né? Talvez, até porque, como a gente falava, eu acho o trabalho do Atlético Paranaense muito bom. É, mas não tem como negar. O elenco do Palmeiras é um elenco mais forte, o elenco do Flamengo é um elenco mais forte. Então, quando precisa mais de elenco, o Atlético Mineiro, esses times, né? Conseguem, numa hora vai ter que focar. O Atlético vai ter que focar em algum campeonato. Ano passado focou até na Copa Libertadores, foi pra decisão. Depois conseguiu ainda recuperar e conseguir a vaga pra Libertadores esse ano de novo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E eu vou colocar, nesse momento, o Luiz Castro. Português, Luiz Castro, do líder do brasileiro Botafogo, mas que vem de duas derrotas consecutivas, né? O Luiz Castro, quando a gente começou a pensar nesse programa, ele era pra ficar lá em cima. De repente, falou assim, não, calma, porque tem jogo no final de semana, tem jogo no meio de semana e a coisa... E aí, duas derrotas e da forma como o Botafogo perdeu, né? Principalmente o Atlético Paranaense. Gostei da entrevista do Luiz Castro falando que... Bom, o Atlético mereceu. Mas perder pro Goiás, lá em Goiás, acho que não fazia parte do script, né? É, eu acho que... Eu concordo com você. É porque a forma que foi do Atlético Paranaense acaba pegando mais. Mas o Goiás, que só tem ponto contra o Corinthians e agora contra o Botafogo, né? Então, é um time que não tá conseguindo ponto contra os outros. E isso, no Campeonato Brasileiro, pode acabar pegando. Mas eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que tem que torcer pro torcedor não ser imediatista. Ele vem aí já de um trabalho longo no Botafogo. E se continuar, tem mostrado que vai fazer um trabalho bom com esse Botafogo, que ainda, teoricamente, não tem elenco pra estar disputando aí esses campeonatos. Então, não pode rolar aquela quebra de expectativa, né? Você tem no começo do ano, você tem uma expectativa, aí o cara supera. Aí, quando ele volta pra expectativa normal, o pessoal quer matar o cara como se o cara fosse incompetente, entendeu? Então, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ter um pouco mais de paciência. Eu confio bastante no trabalho do Luiz Castro. Como se fossem, as entrevistas coletivas dele sempre são muito boas. Recomendo o pessoal que gosta aí de falar de futebol, assistir. É um cara que sabe falar. É um cara que, como você falou, ele admitiu que a Tati Paranense mereceu a virada. Jogou melhor. Olha, ele é um cara bem legal da gente ter aqui no futebol brasileiro, né? E acho que a carreira dele no Botafogo, ele é a representação total dessa gangorra, né? A gente gostou da gangorra porque começa ele sendo criticado no Botafogo, ele é mantido, né? O trabalho da SAF, né? Mantendo o Cláudio Castro. Vai mal no Campeonato Carioca, né? Muito mal. Acaba conquistando a Taça Rio, que é um torneio de consolação ali. Os caras nem comemoram o título. E começa bem o brasileiro. Mostrando que a continuidade do trabalho, às vezes, traz frutos. E eu acho que é o caso do Luiz Castro, um cara que entende muito de futebol. E lá embaixo, na gangorra, nós temos, neste momento, o Mano Menezes. Quatro derrotas seguidas com o Internacional. Lá embaixo, a gente pensou muito no Luxemburgo. A gente debateu muito se o Luxemburgo estava, mas a gente falou assim, não, calma, o Luxemburgo chegou agora. O Luxemburgo tem poucos jogos no comando do Corinthians. Não está bem, mas talvez, nesse momento, ele nem tenha começado a subir na gangorra. Ele está ali fora, esperando para participar. O pessoal está brincando, subindo e descendo. E ele está ali, meio que olhando ainda. Não dá para falar do Luxemburgo nesse momento. O Mano Menezes está numa queda. É, eu acho que é isso aí. O Luxemburgo está de próximo ali, na gangorra. E quando entrar na gangorra, vai entrar por baixo. Não vai entrar por cima, tem que entrar por baixo. Então, eu acho que o Luxemburgo não teve muito tempo para treinar. Então, é um pouco injusto a gente colocar ele ali. Já o Mano vem de um trabalho mais longo, que, no caso, o trabalho inteiro do Mano Menezes, a pior fase, desde que ele começou, que já tem um tempo, é justamente agora. Então, nada mais justo que nessa gangorra, ele esteja na parte de baixo, como a gente falou. Quatro derrotas seguidas, só no Bahia que ele fez isso e foi demitido. Então, o Mano Menezes tem que se ligar e vai jogar um Grenal complicado, como a gente falou. O Henrique Ribeiro está falando, acho que do Luiz Castro, que falando que é tipo o Arteta no Arsenal. É isso aí. Eu, torcedor do Arsenal, que sou, eu vejo isso aí. Teve alguns momentos que eu falei, ah, fora o Arteta, não adianta. Não vai para o lugar. O cara foi mantido. Está fazendo um trabalho muito bom lá para mim. Está concorrendo aí o prêmio de melhor da Premier League. Daqui a pouco a gente vai falar de futebol internacional. Mas nós temos esses treinadores na gangorra e eu acho que não tem muito para discutir. Quem está lá no topo mesmo, o Turra, é muito bem. Claro, menção honrosa aqui ao trabalho do Abel Ferreira, que talvez seja hora com cura. Ele nem está brincando nessa gangorra, não. O Luiz Castro, médio, podia estar melhor. E nesse meião, lá embaixo, nós temos o Mano Menezes com menção horrorosa para o Vanderlei Luxemburgo. É isso. O João Menezes também falando aqui que o Luxemburgo tem mais título que o Mano. Então, está melhor que ele na gangorra. Tem isso a seu favor.